Mais um atleta do Flamengo testa positivo, é afastado e pode ser desfalque no retorno da Libertadores. Bruno Henrique está fora do jogo de sábado, 5 da tarde, Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão contra o Fortaleza. Gerson e Gabigol estão de volta. Duas empresas disputam para estampar a marca no calção. E mais, Flamengo emplaca 4 jogadores na seleção da sétima rodada, mais o técnico Dominic Torren. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem o botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. E dessa vez o Flamengo informou o atleta que testou positivo, o goleiro Diego Alves. Ele inclusive realizou um exame na manhã desta sexta-feira e testou positivo. Já foi isolado, está de quarentena, recebendo os cuidados do departamento médico do clube, não só o Diego Alves, como também a sua família. O César foi afastado na última terça-feira pelo mesmo problema. Ou seja, estamos sem os dois goleiros do Flamengo. O Diego Alves, que é o titular, o César, que é o reserva. Na última partida contra o Bahia, vitória do Flamengo por 5x3, Gabriel Batista foi o titular. Durante essa semana, o goleiro Hugo Souza Neneca treina muito forte, um treino intenso. E pode ser que Domi opte pelo Neneca para essa partida contra o Fortaleza. Eu quero saber a sua opinião. Aqui embaixo, torcedor no chat, qual goleiro você queria ver aí defendendo contra o Fortaleza? Já deixa aqui embaixo. Hugo Souza, o Neneca ou Gabriel Batista? E existe uma preocupação, porque o protocolo de saúde, até o doutor Drauzio Varela, ele coloca em suas palestras que leva em torno de 13 dias até o ser humano ficar recuperado aí, criar uma certa imunidade. O protocolo do Flamengo é o seguinte, são 10 dias, depois dos 10 dias é feito um novo teste no atleta. E aí, se não tiver nada, ele está apto para trabalhar, para defender as cores do clube de regatas do Flamengo. Nós estamos aí há 13 dias da Libertadores. O jogo contra o Del Valle é dia 17 de setembro. O César testou positivo na última terça-feira. E se tudo der certo, ele retorna no dia 10. Mas o Diego Alves ainda vai depender, daqui a 10 dias, pelo protocolo médico do Flamengo, de realizar aí um novo teste. Então, a gente fica aguardando. Pode ser desfalque na Libertadores, inclusive, mas a gente vai acompanhar e informar para o torcedor rubro-negro. O Flamengo terá esse compromisso importante contra o Fortaleza no próximo sábado, às 5 da tarde. Então, nós temos aí esses dois desfalques certos. O César, que ainda está se recuperando, em quarentena, com todos os cuidados médicos. E hoje, o clube de regatas do Flamengo informou que o atleta Diego Alves também testou positivo. Fica-se a preocupação aí por conta da Libertadores. O Flamengo tem que preparar logo um goleiro, não esperar o tempo passar. Os treinos estão acontecendo no Ninho. O Gabriel Batista falhou, errou, no último jogo contra o Bahia. O Domi deve fazer alguns testes. O Hugo Souza, eu fiz aí uma enquete nas redes sociais, está vencendo por uma larga vantagem, 90% a 10%. A torcida do Flamengo quer ver aí o Hugo Souza, o Neneca, que já foi convocado para a seleção do Tite, em 2018. E o Hugo Souza tem uma grande, tem uma envergadura, bem rápido, tem um reflexo. Gosto demais aí do Hugo Souza, mas não quero influenciar na sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Bom, outro que não enfrenta o Fortaleza é o atacante Bruno Henrique. Ele não se recuperou das dores, não vai se recuperar a tempo, até sábado. E esse sim está certo, que não vai enfrentar o Fortaleza. Mas pelo menos temos algumas notícias boas, né? O Gabigol e também o Gerson treinaram normalmente e podem retornar aí contra o Fortaleza no próximo sábado. E na lateral esquerda, a tendência é que Felipe Luiz retorne. Ele que foi poupado no último jogo em Salvador, esteve lá no banco de reservas, mas o Domi optou pelo René para dar aí aquela rodagem, até porque o Felipe Luiz já tem 35 anos e vinha disputando todas as partidas do Flamengo e o Domi agora deve colocá-lo em campo contra o Fortaleza. E o lateral direito, Isla, foi eleito o melhor jogador da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além do chileno, outros jogadores do Flamengo estão na seleção da rodada. Thiago Maia, Arrascaeta e Pedro. Acho que faltou o Everton Ribeiro aí, hein, o CBF. A CBF faz essa enquete e os torcedores colocam lá o seu voto nas redes sociais e depois a Confederação divulga aí os melhores da sétima rodada. O Flamengo está no mercado próximo de fechar um acordo para o Calção e o clube já recebeu diversas propostas. Só que duas empresas estão avançadas para estampar a marca no Calção. Só falta isso para o Flamengo fechar aí esta temporada de patrocínios. Já fechou com o Patrocínio Master, que foi o último aí, o BRB, Banco de Brasília. E agora, restando apenas o Calção, o clube tem duas empresas já interessadas e avançadas. Já recebeu, inclusive, a proposta e eu trago aqui para vocês. Uma dessas empresas é a Rap Vida Saúde na negociação. Além da parte financeira, envolveria também planos de saúde para os atletas funcionários e a empresa ainda ofereceria um serviço especial para os sócios torcedores. E a outra proposta é de uma empresa de administração de benefícios. A Union Life a gente trouxe aqui no canal há bastante tempo. A Union Life fez uma proposta para o Flamengo. quer estampar a marca no Calção por um ano e ofereceu aí 3 milhões e meio de reais. O Flamengo está analisando com calma. Para bater o martelo precisa ser feita aí uma votação entre os conselheiros. E aí sim o Flamengo espera até semana que vem, no máximo, anunciar aí a sua nova patrocinadora que vai estampar a marca no Calção. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Vídeo rápido, objetivo. Muita gente não tem tempo para assistir os vídeos aqui no YouTube e a gente tenta da melhor maneira possível, a maneira mais dinâmica de deixar o torcedor muito bem formado, sem ficar aqui inventando, fazendo firula. É papo reto. Essas foram as informações do Flamengo nesta sexta-feira, mas a qualquer momento poderemos voltar com novas informações. E tudo acontece assim, de repente. Vocês viram aí, o Diego Alves saiu. De repente aí que o atleta testou positivo. Quero deixar aqui o meu abraço, a minha força. Saúde para o Diego Alves. Gosto muito dele e que ele se recupere logo. Um grande abraço para ele e também para toda a sua família. Grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tchau. Tchau.